Olá galera, estamos aqui no Rio Já E esse swell aí de sexta-feira Está rolando o final de swell O vento sudoeste Vindo da Serra Catarina Está provocando um terral Incrível aqui A geladeira vai Bombar para a noite O tempo abriu Então vai esfriar mais ainda a temperatura Amanhã para o sábado As ondas devem diminuir Mas a previsão está dizendo que vai entrar um período No meio do dia para frente Então as ondas vão ficar mais fortes E tem um novo swell aí Para terça-feira Vocês acompanham tudo aqui No S&P Port Aqui do canal No S&P Port No S&P Port Pois eles seguem procurando Procurando nossos erros Não é só nós que estamos errando Para onde você está correndo Que você está justificando E vamos falar um pouco agora Sobre o WSL Essa final que vai rolar lá em El Salvador Está nas semifinais aí do masculino Tem o Felipe Toledo contra o Ian Gentil Que é o Hulk of the Year Que é o garotão do Brasil aí novo Eu acho ele muito bom Está surfando muito Ele é do Ceará Mas ele é transplantado lá com o pai dele Lá no Havaí Maui Garotão está suando muito Melhor resultado dele Vai pegar lá e enfrentar O campeão Felipe Toledo Isso na chave de cima Embaixo está o Griffin Colapinto Com outro gringo Eu acho que o provável Seria o Griffin Colapinto Contra o Felipe Toledo Nessa final Como foi o ano passado Um repeteco Mas a gente sabe que tudo é possível Sábado o mar promete Está um do melhor O melhor dia aí da chamada Da janela Então vamos acompanhar aí Vocês apostam em quem? Deixem seus comentários E eu acho que o Ian Gentil Sou fã do surf dele O Felipe Toledo nem se fala Que é o surfista mais rápido do oeste E o Griffin Colapinto Está muito forte Você tem que aplaudir aí Que o garotão está surfando muito E ele está liderando Com a camiseta amarela E é capaz de ele levar lá Para Trestos Que é a casa dele Vai ser uma grande final em setembro Vamos ver se a gente imboca Gabriel Medina aí Nesse meio O Ítalo também E vamos impregnar os Brasília Storm na parada Grande aloha Valeu